Música Nessa semana, nós lemos a Parashah Eikev. A Parashah começa com as seguintes palavras. Se você cumprir as mitzvot, cumprir os mandamentos de Deus e, na sequência, a Parashah vem falar para a gente todas as brachot que Deus lhe vai dar. Então, a gente vê daqui que essas brachot que Deus vai mandar para a gente são brachot condicionais. Se a gente andar no caminho dele, se a gente fizer o que a gente tem que fazer, vão vir brachot, vão vir coisas boas, vai vir toda recompensa por tudo que a gente está fazendo de bom. Mas, o que chama atenção, a linguagem que é usada aqui nesse versículo, a linguagem Eikev. A linguagem Eikev significa uma linguagem condicional. Se você cumprir, vai vir a tua recompensa. Mas, a linguagem Eikev significa também calcanhar. Então, o que tem a ver aqui o calcanhar com o cumprimento das mitzvot? Então, vem o grande comentarista da Torá, o Urashi, e ele explica para a gente que esse versículo aqui está falando, em especial, sobre as mitzvot pequenas. Aquelas mitzvot do dia a dia que a gente acaba pisando com o nosso calcanhar. O que quer dizer isso que a gente pisa com o nosso calcanhar? Aquelas mitzvot que a gente não dá tanta atenção, aquelas mitzvot pequenininhas. Mas, em geral, a gente dá atenção para as mitzvot grandes, aquelas mitzvot mais importantes. Mas, no dia a dia, a gente acaba sendo, infelizmente, um pouco mais leniente. Olha o que a Torá vem falar para a gente. Se você cumprir essas mitzvot pequenas, aí sim vai vir a recompensa. Parece, de certa maneira, que a Torá está dando mais importância para as mitzvot pequenas do que para as mitzvot grandes. Então, por que a Torá vem justamente falar sobre essas mitzvot pequenas, simples, mitzvot do nosso dia a dia? Fala, Urav Yohanan Zveig, que quando você tem um relacionamento com uma pessoa, quanto mais próximo o relacionamento, quanto maior o amor e a proximidade que você tem com uma pessoa, você vai tendo a liberdade de pedir coisas mais triviais, coisas mais cotidianas. Por exemplo, uma mulher que ela está grávida, essa mulher, se precisar, às duas da manhã, ela está com dores, o nenê está se mexendo muito, óbvio, ela vai ligar para o médico dela, às duas da manhã, às três da manhã. Aqui é um caso importante. Mas, se essa mulher, ela está com vontade de tomar sorvete, às três da manhã, e ela não sabe se ela pode tomar, não pode tomar, ela não vai acordar o médico dela, às três da manhã. Mas, com certeza, ela vai acordar o marido dela. Fala, olha, querido, eu estou com vontade, tem que ser sorvete. Não, pega na geladeira. Não, não, mas tem que ser de baunilha. Precisa agora sair para comprar o sorvete que eu estou com vontade agora. Agora, isso demonstra que eles têm uma proximidade, que eles têm uma conexão. Quanto mais próximas duas pessoas elas são, quanto maior o nível de amor entre elas, mais a pessoa se sente na liberdade, ela se sente tranquila para pedir mesmo coisas pequenas do cotidiano. Isso vale no mundo material, isso vale entre as pessoas, isso também vale espiritualmente. Olha que ideia incrível que a Parashah, ela está ensinando para a gente. Óbvio que é importante a gente cumprir as mitzvot grandes, mas as mitzvot pequenas, quando a gente cumpre as mitzvot do dia a dia, a gente mostra que a gente está conectado com Deus, é nos detalhes, são nas coisas do cotidiano que a gente mostra a nossa proximidade com o Criador do mundo. É justamente nas coisinhas do dia a dia. Isso vale em termos materiais, isso também vale com certeza em termos espirituais. Se a gente for parar para pensar, quando que Deus paga para a gente as mitzvot? O que ele leva em consideração? Será que o mais importante é quando a gente faz uma mitzvah grande? É o peso da mitzvah? É a importância da mitzvah? Ou será que é a demonstração de amor que a gente está colocando nessa mitzvah? E tem um livro muito famoso, Pirkei Avot, a ética dos patriarcas, que ensina para a gente, justamente, olha, toma cuidado com as mitzvot pequenas, porque a gente não sabe a recompensa de cada mitzvah. O que quer dizer a gente não sabe a recompensa de cada mitzvah? A gente não sabe qual é o critério que Deus vai usar. Se é o peso da mitzvah, a importância dessa mitzvah, ou se vai ser justamente o amor que eu estou demonstrando quando eu estou fazendo uma mitzvah. É muito fácil, quando a gente está em Yom Kippur, aquele dia sagrado, todo mundo com a cabeça coberta, com o talita, a gente está chorando, é muito fácil a gente conseguir fazer uma filá com cavaná, com concentração, com coração. Mas será que durante o ano, três vezes por dia, a gente consegue fazer a filá com cavaná? Em Rocha Xaná, a gente senta na mesa, o ano novo, a gente está recomeçando, a gente está no meio de um julgamento, uau! A gente sente a santidade do dia. Mas será que quando eu sento para tomar o café da manhã, quando a gente vai fazer o Birkata Amazon, aquela brahá de agradecimento, eu consigo também sentir a Kedushah, a santidade daquele momento, esse é um dos grandes segredos da vida. A gente prestar atenção nos detalhes pequenos. A gente não sabe o que é mais importante aos olhos de Deus, o peso da mitzvah ou o amor que a gente faz. E tem tantas mitzvot no nosso dia a dia, da hora que eu acordo, e a gente vai ter a refeição da manhã, e tem a reza da manhã, e durante o dia inteiro, as bondades que eu posso fazer, coisas pequenas. A gente não tem ideia do valor de cada mitzvah. Então a gente não pode desperdiçar esses pequenos detalhes da vida. Isso, de novo, vale espiritualmente, isso vale materialmente também entre as pessoas. A maior declaração de amor que a gente pode fazer para as outras pessoas não estão nas grandes atitudes, estão nos pequenos detalhes. Uma vez um menininho muito pobre, carregando aquela caixa de engraxate dele, ele entra numa perfumaria, ele fica olhando os preços de tudo, de repente ele escolhe um sabonete, um sabonete muito barato, ele dá lá para o dono da perfumaria, e ele fala, por favor, você pode embrulhar isso para presente? É um presente, eu quero dar para minha mãe esse presente. E o dono da perfumaria fica com dó, e ele fica pensando, olha, será que eu coloco mais alguma coisa no embrulho? Coitadinho, o menino, tudo que ele pode comprar é um sabonete para a mãe dele, mas, por outro lado, talvez ele vai ficar ofendido se eu colocar, e ele estava lá nos pensamentos dele, e o menino começa a ficar incomodado. Então ele pergunta, moço, falta alguma coisa? E o moço, não, não, desculpe, é o que eu estava pensando aqui, se você quer mais alguma outra coisa? E ele começa a lembrar, esse dono da perfumaria, ele lembra o quanto ele era pobre também quando ele era pequeno. E ele está de novo nos pensamentos, o menino está lá ansioso, e ele acha que é porque o dono está com medo que ele não vai pagar, ele começa a tirar do bolso um monte de moedinhas. Uau, quando o dono da perfumaria vê aquelas moedinhas sem valor, moedinhas pequenininhas que ele juntou com tanto esforço, ele começa a contar para o menino, ele fala, olha, eu vou te contar uma coisa, eu também, quando era pequeno, eu era muito pobre, a gente também passou muitas necessidades em casa, e olha, eu estou demorando aqui porque eu estou lembrando a vontade que eu tinha de dar um presente para a minha mãe, mas, infelizmente, quando eu ganhei dinheiro na vida, a minha mãe já tinha falecido, e eu nunca consegui dar um presente para ela. E o menino, naquela inocência de uma criança, ele pergunta para o dono da perfumaria, mas nem um sabonete você não deu para ela? Ele embrulhou o sabonete para o menino, e o menino, quando ele foi embora, o dono da perfumaria chorou por muito tempo, e ele parou para pensar, é verdade, por que eu nunca dei para minha mãe um sabonete? Alguma coisa simples, alguma coisa pequena, que eu poderia demonstrar para ela o amor que eu sentia por ela? Justamente é nas coisas pequenas, é nos detalhes do dia a dia que a gente pode fazer a diferença, isso vale para as pessoas, isso vale para Deus. Quanto amor eu posso mostrar para Deus, toda vez que eu vou comer alguma coisa, eu estar agradecido a Ele, toda vez que eu vou fazer uma filá, que a gente vai rezar, derramar o nosso coração em agradecimento, em reconhecimento, em pedir para Ele tudo o que a gente precisa, é justamente nos detalhes do dia a dia que a gente pode demonstrar o tamanho do nosso amor. Shabbat shalom.